Salve galera, do Glass Planet e da área com mais um vídeo aqui para o canal de Flashday E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui um bug sensacional aí Para a galera que está querendo montar uma TV ou está querendo coisas interessantes aí nessa caixa, tá? Eu mesmo nessa conta do Zero que vai me ajudar bastante, tá galera? Eu vou fazer esse procedimento aqui, estou juntando, vai funcionando esse mapa aqui da extração, certo? Ele tem 11 dias aí no momento que eu estou gravando o vídeo e ele vai repetir esse evento aqui de novo, tá? Então esse bug eu vou deixar ele secreto, tá? Para você saber como é que faz ele, você vai entrar no grupo aí do WhatsApp, vai entrar na descrição E só pedir o link, beleza? Se você quiser não tiver o WhatsApp, tem o Facebook, entra lá no grupo do Facebook, está tudo na descrição Grupo, página, Discord, você vai encontrar na parte de avisos Eu vou deixar lá no Discord Telegram, tá? Vai estar tudo aí também nos grupos do Telegram Grupo do Facebook vai estar lá na aba de avisos Ou tem um outro nome lá Mas qualquer coisa, se você não encontrar, é só deixar um comentário lá que eu posto o link, beleza? Ele vai funcionando essa caixa aqui, tá galera? Para você poder pegar as melhores recompensas Para quem não sabe ver o botijão e ver peças do ATV, entre outras coisas Como carteira roxa, armas e tudo mais Aí vai depender do que você quiser escolher, tá? É um bug muito insano aí, galera E cara, realmente tem que deixar privado Pois esse aqui a gente, mano, 11 dias fazendo esse Nossa, aproveita, galera, aproveita Entra aí, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? O vídeo bem rapidinho aqui, informando para vocês Pois o vídeo provavelmente já vai estar circulando aí nos grupos Tá bom? Então tamo junto Grande abraço Fui! 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 Fui!